Partiu começar, galera. Isso aí, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. 2Q vs. INTZ, válido pela Razer. Rising Star South America, aqui no mapa. Primeiro mapa, Overpass. Falendo aqui, 2Q, NCH, NBL, Chip, Comploid, Journey Boy, enquanto a INTZ vem com uma. FV, Kimbu, Lorenzo, Uto e Kogu. Boa noite, Fluido. Seja muito bem-vindo. Fala, Capizão. Estamos de volta aí. Estamos de volta, Fluido, teve uma jornada aí, jogando pelos filmes profissionais, né? Foi bem bacana, acompanhei essa caminhada, cara. É, então, cara. Estava ali jogando com os caras da Inova, né? Aí, meu desempenho não estava muito bom. Os caras resolveram ali dar uma trocada na line, colocar o Fake Brother no meu lugar. E, pô, continuo torcendo para os caras, né? Certeza, vida séria aí também. Bora lá, tio, que venceu aqui o round de faca e vai optar por começar por CT. Rapidinho, Fluido, esse mapa, CT ou TR? Então, se os caras tiverem com um CTzinho bem redondo, é CT, né? E também depende muito do jeito que os TRs dominam ali a região do meio e tal, como eles vão controlando o mapa. Se tiver isso treinadinho bem direitinho, fica difícil também jogar contra um TR que sabe fazer isso, cara. Vamos ver para que lado que a INTZ rompa aqui cinco blocos por parte da INTZ já vem avançando aqui direção à fonte. O NBL agora vai ganhando um pouco de informação e vai recuando, jogando um pouco mais cedo. Vamos fazer um avanço aqui em direção. O banheiro que paga para cima do FIBA já caiu o primeiro e agora o NBL vai retentando o ritual, mas acaba sendo eliminado logo em sequência. Os jogadores da INTZ aqui se utilitavam e vão fazer uma passada aqui lá dentro do bomb site da A, conseguindo já o bomb plant em questão de segundos. E agora, pelas costas, já chega aqui o Juniboy. Juniboy aqui tem um pixel muito bom, enquanto os jogadores da INTZ vem comendo aqui a parte de baixo do banco, sobrando apenas o Juniboy. Agora ficou difícil para ele, um X3. Ele busca aí na cabeça do Lorenzo, tem outro jogador atrás do caminhão, vai partindo para cima, o Guto já avista ele, parte para cima e leva o Guto também. Sobrou apenas o Kogu, que o Kogu deu aquela marotada muito diferente nessa jogadora. Ele tem aqui um kit de fios e vai só esperando a movimentação do Juniboy. Deu o toque no C4, agora partiu para cima, levou o Kogu e vamos ver se vai dar tempo. Hum, lindo round, cara. Deu, deu. Deu. Jogou demais, jogou demais o Johnny. O pistol dos argentinos, o Cap, que eu estava jogando esses tempos contra os caras, eles têm um pistol muito forte, cara. E o Johnny, ele é muito maroto nessas situações aí, cara. Mérito total dele, cara. Sim. Eu achei meio estranho que o backup dos argentinos foi um pouco lento, cara. Quando começou a trocação ali na região do banheiro do meio, eles já deveriam ter dado o backup um pouquinho mais rápido. É, o NCH chegou a buscar aqui a galera inteira da NCH partindo exatamente direção ao banheiro, né? Ele tinha informação. Vamos ver como é que roda agora. Agora a NCH vem aqui, conseguiu o One Plate nesse round. Não tem coletes. Mas o armado de AK no próximo round vai conseguindo mais One Plate. E muita tranquilidade. O NCH agora elimina dois jogadores. E tira o... Olha só que jogada do NCH levando todo mundo. E a Tch2 vence o segundo round. Um 4Q do Johnny e um 3K do Nashu. Seguidos. Exatamente. Jogou muito aqui. O NCH, ou o Nashu, como o Fluir conhece. A Tch2 garante esse round. 2x0 agora. Bem armado aí em TV. Mas sem a verdinha ainda não pegou, né? Exato. 2 rounds de C4 Plant, né? Armado full aí pros terroristas. Todas as bombas ali. Molotov pra entrar. Enfim. Vem com um round aí como se fosse o 3x0, né? O padrão. Eu falei aqui que sem verdinha, Fukogu. Olha só. Verdinha é uma Dragon Lord e... Tá com a mão. Me equivoquei aqui. Vamos ver aqui o que rola. Aqui tem um pezinho de direção já. Olha o pezinho, mas já foi ao chão de One Boy. Agora foi capturado pelo Lorenzo Sainz. Vantagem aqui a equipe da NCHZ. É, ele se arriscou ali um pouquinho no meio, Johnny. Mas dá pra ver que eles já tinham um setup ali bem ousado, né? Quer dizer que, por ser pick deles, essa overpass, quer dizer que eles já tem aí alguma coisinha combinada. Vamos ver no decorrer da partida aí. Mas bem bacana o pezinho, viu, cara? O pezinho ali combinado. No começo do round tentou buscar alguém no gap da smoke, mas acabou eliminado. O Lorenzo fez muito bem a abertura. Eles vão fazendo avançar aqui pelo banheiro e também pelo fundo. Tem aqui o Lorenzo. Exato. O ruim desse pé foi você fazer esse pé assim, arriscar logo num primeiro armado contra um time igual a NTZ, que marca bem direitinho, sabe? Eles têm essa marcação de TR aí sempre muito bem feita, cara. Em todos os mapas. Então, um primeiro armado assim seria melhor você dar uma estudada antes de se arriscar tanto. E aí, a NTZ agora parece que vai tentar uma avançada aqui em questão do botão de A aqui. O Ju toma, ganhando o pé, vai partindo pra cima e agora encontra aqui. E é encontrado pelo complô. Agora já se reverte aqui. A vantagem conta que eles viraram e tentaram um avanço na B. Só que já caiu por aqui o FV, que ele era o primeiro a puxar a fila. Agora vai rolando aquela smoke. E óbvio, a visão do encerado está aqui pela madeira. O Guto vai conseguir o plant e o Kogu também consegue o kill. 3x3. A situação de retake por partida da 2k. Esse pézinho aqui que o Chip vai ganhar agora é muito maroto. Mas o Kogu encontra muito bem mais uma eliminação porra só com a camada. E mole, o Kogu novamente vai levando todo mundo. Só que eu consegui a eliminação. Acredita no round ainda? O Guto está ali pelo cimento. Ele vai dar o toquinho, esse guato vai ter que aparecer. Aparece o Guto e faz a eliminação. Indo o lance aqui do Kogu, 3 kills pra ele. A gente vence, 2x1, 3 kills. Exato. Aquela marcação que eu te falei da NTZ, né? Que é sempre bem organizadinha em todos os mapas. Eu já tive aí a oportunidade de jogar contra eles. E dá pra perceber, né? Você não pode ficar se arriscando tanto, avançando. Que com certeza vai ter alguém ali pra punir. E, cara, a tática deles acabou sendo muito boa, viu? Apesar de não ter rolado os dois primeiros kills ali no bomb A. Bombe de cima, depois eles tinham uma volta pra B e pegaram o bombe clear. Pegaram o bombe clear. Apesar do NCH marcava aquela passagem e com a smoke aí, a NTZ garantiu sua passagem e o bombe clear. A ligação já fez o avanço, acaba caindo o FV logo de cara. Perde um jogador nesse round praticamente eco. Por parte da 2Kill, apenas umas pistolinhas melhoradas. O Kogu vai tendo aqui um pouco de trabalho pra limpar essa parte da ligação e continuadores já fizeram o avanço pelo fundo. E olha que interessante, Cap. A NTZ, por saber que seria um eco da 2Kill, o Kogu não se arrisca na Alp, entende? Pra fazer esse jogo econômico mesmo. É o Kogu aqui, ele tá com a Teknine em mãos aqui, guardando a parte do fundo. E agora o Gutinho, o Gutinho, ou o Guto, é o Guto. Já fez as imensões, conseguiu prestar tudo igual a equipe da 2Kill. E agora vai rolando, toca só que o Lores conseguiu capturar mais um kill, enquanto chega pelas costas aqui o Kogu. E agora acabam pinçados aqui os jogadores da 2Kill. Vamos ver o que que rola aqui. Já veio pelas costas o Kogu, eliminando o NDR. E também, em seguida, cai também o Johnny Boy pelo Lorenzo, 2x2, INTZ, empato round, fluirão. Bom eco, bom eco. O bom anti-eco, na verdade, né? O INTZ, você viu, né? A Teknine, ele como fez diferença. Ele não tinha arma, acabou pegando do chão a única K que o INTZ tinha dropado. Ou seja, eles não tiveram perda de grana, né? Isso é importante, cara. Quando você joga assim, no lado desfavorável do mapa, é importante você construir essa graninha, entendeu? Com certeza. E agora o Johnny Boy vai fazendo avanço aqui. Ele vai marcar saída do parquinho. Primeiro a passar foi o Lorenzo e foi capturado. Está em vantagem a equipe da 2Kill. Belo pique aqui. O Johnny Boy vai tentando recuar. Ele também já acaba caindo o Kogu. Logo em sequência, 5x3 agora vai se complicando um pouquinho. Belo pique da 2Kill, né, o Flux? Ótimo, ótimo setup. Quem faz muito essa pescada aí do balão ali em direção ao fundo é o Guardian, cara. O Guardian usa toda aquela região ali de cima, né? Ele primeiro pesca essa região onde o FV está mirando aí, que é a saída dos TRs. Depois ele já bota a mira ali na saída do parquinho, cara. Perfeito, perfeito. E agora ele já recua, né? Porque ele já tem o round na mão. O round já está na mão do 2Kill. É só não errar. 5x3 totalmente favorável para a equipe da 2Kill ali. A YNTZ ainda insiste no mobbsite da A.V., vem caminhando aqui. Vai abrir o fundo também, né? Pelo fundo tem aqui a marcação. Ele vai dar aqui os puninhos atrás do SWAT. Deixa uma montada em direção ao banheiro. Vamos ver se ele ganha a informação. Vamos ver se ele avistou por ali o Guto que está fazendo a abertura do fundo. Enquanto o Vivo vem abrir os pixels aqui. Enquanto o Gutinha... Pô, eu estou caindo no nome dele. É Guto mesmo. O Guto ficou bonitinho, né, Flui? Ficou. É o Guto da RJ. Quem vê, pensa que ele é Guto mesmo. É o Gutão, assim. É o Gutão, né, cara? Não tem nada de Gutinha. Agora eles já fizeram a passagem que vamos fazer a aula. Eles já marcam aqui. Não tem a dimensão do FV. Mas acaba permitindo o mobblank. E já cai também o Evil e o Guto. É, interessante. A YNTZ ainda conseguiu roubar uma plantadinha, viu, cara? Porque esse round aí, na teoria mesmo, o certo seria nem deixar plantar, né? Se você está de CT assim, para já dar uma danificada na economia dos caras. Agora é mais aí, ó. Mais 800 de grama para cada PR. Enfim, vai ficando bom. Eles vão ter ainda mais... Ó, mais um armado bom aí pela frente. Um armado bom. E agora quem começa a se complicar um pouco no monetário é a equipe da YNTZ. Exato. Apesar de tudo, a Chukil jogou direitinho o round passado, viu, Cap? É, jogaram assim na teoria, cara. Faz o pique no meio, depois recua no Bomb e joga safe. Esse é o correto da Overpass, cara. Eu ia até falar, comentar com você. Vocês estão percebendo que o Bomb sai chegando a B. E olha só a vestura do Jony Boy. Mais um. Que o que ele buscou, buscou a Jony Boy também. E acaba caindo. Mas belo lance do Jony Boy. Jony Boy é que vem aqui. Olha o Kogu trazendo tudo de volta. Aí a gente vê o conflito das Alps, né, cara? Tem dois Alps talentosos. Um de cada lado. O Jony Boy de um lado, o Kogu do outro. E nesse round foi perfeito, né? Dois kills de cada lado. Perfeito. E o Kogu ainda continua vivo. O Kogu marcando as costas. Vem chegando por aqui. Exatamente, o Chip. O Chip, não. O NBL fez a animação em cima do Evol. Vamos ver se o Evol aqui vai cair na mesa do Kogu novamente. Mas o Loren já vem se deslocando pra tentar evitar esse confronto. E conseguiu a animação na NBL. Sobrou apenas o Chip. O Chip vai cair de trabalho agora. O aviso Kogu por ali. Mas acaba perdendo o tiro Kogu. E agora o Chip vem na taça. E conseguiu a animação em cima do Kogu. Um X1. O tempo vai se passando. Ele tem que te defuse. Mas agora ele já vai de fusão direto. O Lorenz tem que tacar a cara. E consegue a eliminação. E o TZ vence o round. E o empate o jogo 3x3 fluir. Já pensou, cara? Se acontece a mesma coisa que aconteceu com o Olof. Naquele round famoso lá. É verdade. Mas não dava tempo ali não. E o Lorenz já tava esperto pra dar a cara. Antes. E bom round. Bom round dos Alps. Mas foi um pouquinho de vacilo do CTZ. Os caras seguram ali a região do Sapão. Deram uma leve errada aí. No round do Johnny. O round a princípio era do Johnny. Uma coisa que eu tô percebendo aqui. Que esse bombsite da B aqui. Tá um pouquinho mais fraco. Em relação ao bombsite da A. O INTZ tá conseguindo. Entrar com uma certa facilidade nesse jogo. É, exato. Desde aquele armado. Que eles voltaram. O backup foi muito antecipado lá pra A. E eles... Aquele round eles até conseguiram reverter, né? Mas mesmo assim foi round pros TRs. Eu digo. Eles tão muito... Dando back de forma muito precipitada, né? Aí ó. Cê vê que o Nath já tá subindo, ó. E eles deixam... Pode falar. Não, eles deixam a região ali clear. E se tiver uma volta complica demais. E esse round por que complicou pra Tio Kio? Muito recuado, cara. Tá muito recuado. Todo mundo preso aí. Eu falei exatamente isso. Os jogadores da Tio Kio. Todo mundo aglomerado ali por barco. E agora vai tentando fazer os avanços. Que tu já pega duas emissões. Mas tava caindo aqui. E agora sobrando apenas o Johnny Boy. Com o seu scout vai... Não tem muito o que fazer agora. O INTZ já vence esse round. Vira o jogo. 4x3. Esse round na verdade era um eco, né? Era um forçado ali de CZ, scout por parte do Johnny Boy. Talvez por isso que eles tentaram um stack, né? Tentaram aquele famoso todo mundo meio que marotado, assim, atrás do caminhão, atrás do bomb, atrás do SWAT. Mas aí a INTZ parece que tinha uma entrada ali bacana com o Smoke e fizeram eles... Deixou o bombe livre ali pra eles, né? Tiveram que recuar pra trás das Smokes. Aí parece que agora a INTZ conseguiu aqui fazer a entrada do Mob. Vai achar que tava um pouco mais difícil. Agora apenas pistolas aqui por parte da 2Kill. A coisa vai ficando um pouco complicada monetariamente. É, o round passado... Aí, o Kogu, mais um HS aí da INTZ. O round passado foi meio que um round que a 2Kill se arriscou. Era um round que troca... Era dois pra um, entendeu? Se a 2Kill ganha aquele round, agora seria provavelmente um eco da INTZ, entende? Por isso vale a pena arriscar nessas situações. Você troca um round por dois, se der certo, né? É, mas acabou que não deu certo esse round. Vai sendo muito bem encaminhado por Pátria e INTZ. Sobrando apenas o Joriboy, que conseguiu se limpiar aqui a falta do site do Kogu. E vai também levando a FV. A FV deu um... Não conseguiu controlar aí o recuo da sua arma. Acabou eliminado. Vamos ver se o Joriboy vai conseguir segurar exatamente... Essa arma já chega a tirar o Ludo. E também vai ao Xanguto, mas também vai chegando em voo. E agora sim foi ao Joriboy. Conseguiu tirar duas armas a mais. É, e sem colete, né? Sem colete, que é uma situação bem difícil de você controlar o spray da AK ali quando você tá sem colete. Um tiro a mira já sobe de um jeito. Mas mesmo assim, olha o dano que ele causou ali na economia da INTZ, tirando duas AK. Foi um bom final de round aí pro Joriboy, um bom eco da 2Q, mesmo perdendo o round. Bom, eco e o Joriboy aqui vem puxando a fila com 11 eliminações. destaque aí por parte da 2Q. Ontem mesmo eu comentava isso lá no chat lá da EFREG TV. E olha o Joriboy, só pra falar desse. O Joriboy é muito dependente do Joriboy, né? O Joriboy, não sei se você tem essa melhoria aqui não. Ah, eu acho que sim, sim. O Joriboy, ele se destaca, né? Ele é um jogador aí experiente e talentoso. E, cara, o que dá pra reparar é que esse mapa também ajuda isso, viu, Cap? Esse mapa, ele é muito baseado aí de CT nos piques dos AWP. Pode ver o cenário internacional aí. Quem tem uma overpass com CT forte é o NAV, a LG, tá dominando. Por quê? Tem aí os dois melhores Alps do mundo que fazem justamente essa função que o Joriboy tá fazendo. Fazer os piques no bombe da A. Avançado, controlando a região do meio. Mas olha o conflito aí. E falando em Alpi, cantou! Aqui a WP do Colu conseguiu a animação em cima do Joriboy. E agora a NTC vai partindo pra dentro do bombe site da A. Já vai rolando com os monques em direção ao bombe site. Enquanto aqui pelas costas vem chegando aqui o NCH. Enquanto o comprou, buscou aquele emissão, o Kogu busca também o NCH. E agora vai ficando complicada a situação da 2K. 3x3, é bom plantado, eles têm que acelerar o passo. Nenhum que tire o Fuse por parte exatamente da 2K. E vamos ver o que rola aqui. Agora deu a cara por ali, o Guto foi eliminado e vai se reverter na situação. O FV tá marotado aqui atrás do murinho. Encontra o NBL, mas acaba eliminado, sobrando apenas o Kogu. Agora vai partindo pro defuse. E já clicou no C4 e o NBL fez a eliminação. E vamos ver se vai dar tempo. Acho que vai, né? Deu, deu, deu tempo sim. Mais um round de kill. E cara, tá bacana esse conflito aí dos Alps, hein? É o Johnny Boy começando ali o round, se destacando. E o Kogu trazendo o round de volta pra NTZ. Mais uma, né? Teve aquele também o round do Sapão. Que o Kogu pegou 2 depois do Johnny Boy ter dado também um double kill ali na região da ligação. Velho, é muito bom, muito bom. O Kogu com toda a sua experiência aí recuperando rounds, cara. Vamos ver. Eu sou muito fã do Johnny Boy e também do Kogu. Então, é difícil ver os dois. Mas até agora rolando um confronto muito bacana, né? E agora vem avançando aqui o Johnny Boy. O Johnny Boy agora pegou o pick aqui em direção. A fonte vai encontrar por ali o Lorenzo. Mas não conseguiu a imensão. E agora acaba caindo aqui o NBL que dava cover. Exatamente por Johnny Boy. O Johnny Boy ficou lesionado e vai recuando. Enquanto isso, a equipe da NTZ vai preparando aqui um aumentado de mob site da B. Minha nossa. O primeiro jogador. Olha só o estrago que o Kogu vai fazendo na equipe da Chukio. Cara, ele tá jogando bem agressivo ali na região do Sapão. Ele tá controlando ali o corredor da B. E meio que o Chukio tá com medo dessa situação. Eles não estão dando a cara ali. Estão perdendo o controle daquela região no mapa, cara. E agora o Kogu buscou mais uma eliminação em cima do complô. Bem chegando pelas costas o Johnny Boy. Enquanto o SH vai tentando aqui finalizar o Lorenzo. Não conseguiu finalizar o tempo. E agora o Kogu foi eliminado. Enquanto o Johnny Boy ainda acredita nesse round ou não. Agora já vai se passando o tempo. Ele não tem mais que nesse round. A gente vence o round 6x4. Fluir. Bom, o que tá dando pra reparar é isso que eu falei, né. O Kogu tá botando a mira ali, Sapão. E o Chukio não faz uma smoke ali. Eles tão fazendo certinho. Molotovando no começo. Tão poupando uma flash, mas ninguém tá dando a cara ali. Essa região tem que ser do CT, cara. Você smoka ali, certo? E fica da região ali do tóxico. Do barrilzinho amarelo. Ou então até mesmo atrás do pilar do bomb. Não sei, mas aquela região tem que ter uma marcação mais forte, cara. O Kogu tá entrando de AWP sozinho. Sem bang, sem nada. Esse é o erro que a Tchukio tá cometendo. E agora o Johnny Boy novamente conseguiu a primeira eliminação, mas apenas um round eco por parte da Tchukio. Somente o Johnny Boy que conseguiu guardar a Tchukio armado ainda. Todos os jogadores aqui com pistolas. Você viu, Cap, a leitura do Johnny, né. Ele falou, meu, o bomb da B, os caras tão explorando mais ali. Deixa eu ir com a minha AWP pra lá. Ah, ele deu o primeiro kill de novo. Só que era um round eco do Tchukio, então ficou fraco o outro lado, né. E olha, o Johnny Boy caçou o Lourenço por ali. O round vai ficando um pouco mais caro, mas linda a atuação do Johnny. É, o Johnny vem se destacando mesmo nesse half. Destaque pros dois Alps, na verdade, cara. Tá pros dois? O Kogu também tá controlando bem. E agora vai tentar segurar o Johnny, coleta uma coisa. Ainda acredita nesse round, ele tem aqui um kit defuse. Mas o Kogu vai se passando, vai tentar o cover aqui. E aí não conseguiu. A NTC vence esse round, seca a quatro. E novamente, agora vem o armado da Tchukio. Ou forçado, né. Então, eu não entendi muito bem esse desespero aí dos dois pra irem pra cima da C4. Eu acho que o mais valioso ali teria sido guardar a Alp e a K, né. Mas eles arriscaram, tudo bem. Deviam ter a informação que os dois estavam lesados e estavam mesmo, né. Os TRs, enfim. Situação de jogo. Essas duas armas que eles poderiam ter guardado, poderia garantir um armado muito melhor nesse outro round, né. Exato, é por isso que eu comentei isso aí, cara. A Alp ali que o Johnny comprou agora tá sem coleta e sem bomba. Aí ó o que acontece. Sem vida também agora. Foi ao chão, caiu primeiro. O Johnny Boy tentava um pick avançado ali na ligação. Foi ao chão, fez muito bem a marcação por ali. O Guto e agora segue vantagem a equipe da NTC. Aí ó. Agora entrou muito naquilo que eu falei. A NTC marca. Todos os mapas que eu lembro que eu joguei contra eles aí durante esse mês que eu fui da E9. Também antes ali no campeonato da G3X Cup. Eles tem uma marcação muito bem feita. E se você avançar dessa forma meio desorganizada e sem vingar o Phil. Eles vão pegando a vantagem. Agora já foi vingado essa morte. A FZ foi ao chão. Enquanto cai por aqui exatamente a NBL. E aí vai dando a cara que o Guto conseguiu a eliminação em cima do complot. Deixando apenas dois oranjos e já chega aqui o chip. E lá dentro do bombsite da B. O arm has been implanted. Tem um NCH, mas parece que a gente queria não ter essa postura de tentar alguma coisa. Parece que já mudaram para o modo guardar suas armas. E vamos que vamos para o próximo round. É isso mesmo, né? Exato, cara, exato. A partir do momento que morreu o Johnny, eles já perdem ali o controle da situação, né? Porque o Johnny que está fazendo esses picks iniciais aí. E o complot, cara, ele deu azar, cara. Ele enfileirou dois ali. Se ele matou... Olha o Cogu! Poderia até ter finalizado o Invu, né? Que estava atrás do Guto, talvez. Enfim, deu um azar ali na mira. Passaram a lambida no Cogu nesse final de round aí. Não foi da situação muito agradável. Ele está bem perto dessa hora. Vamos lá mesmo, apenas uma MEC tem. Não vai fazer tanta falta, assim. A gente vence o round 8x4. E aqui, novamente, uma situação monetária crítica por parte da 2K. Tiríamos que essa lambida aí, cara, não tem efeito nenhum aí para cima do Cogu. Porque, velho, ele está se destacando demais aí nesse primeiro round. Cara, ele fez ali já dois, três rounds importantíssimos ali logo do início do jogo. O round 3 ali, o round 4. Enfim, está bem, está bem. Essa lambida aí, ela é positiva por um motivo. Traz aquela graninha a mais para o drop coach, né? Que vai rolar aí agora. É 1.500 a mais agora por partir desse agar. O monetário ele, que conseguiu guardar a sua arma no final do round. Então, uma arma a mais para a 2K investir nesse próximo round. A partir da pousada, está na hora da 2K discutir o que está dando certo ou errado. Mais errado do que certo, mas também tem o mérito do INTZ, né? Está jogando muito bem. É. Qual é a discussão que eles têm que ter ali agora, durante esse pause? Bom, eles estavam avançando certinho. E o Johnny estava dando os primeiros kills bem confiantes ali na A. Avançado na A, na região do balão, na região da ligação. Ele estava jogando bem ali. E ele também pescou uma fundo recuado. Ou seja, continua esse jogo, só que o outro lado não pode errar, cara. O outro lado estava errando ali na região do sapão. Estão com uma marcação muito fraca. Qual é o certo? É ficar um no tóxico e um na região da água ali. Do esgoto, né? Atrás do bombe. Enfim, pegando a entrada do sapão. Mas está muito fraco aqui. Eles não estão pegando com smoke. Tem que smocar ali a região do sapão. Para ganhar aí mais 20 segundinhos. Para o bombe da A se reposicionar. E o Coringa, cara. O Coringa, que é esse cara que fica rodando do bombe da A para a B. A partir do momento que o Johnny deu esses picks na A e recuou. Pronto, pode focar no bombe da B. Bom. Realmente aí, o Tio Kill tem que dar uma acertada no CT. No começo, eu tinha até comentado com você, né? Que o bombe da B estava muito fraco. A partir do momento que a INTZ começou a dar a cara também para o bombe da A e recuou. Parece que o Tio Kill entrou em Tio, né? Exato, cara. Exato. E eles estavam agindo ali meio que um... Voltando, né? Eles voltando, correndo. Que é uma situação que o CT consegue segurar. Bem, os caras estão entrando ali no desespero. Para garantir que tem só uma pessoa ali, né? Que o bombe está fraco. Que eles estavam fortalecendo a A de início de round. E estava dando certo. A A estava pegando os kills. Bom. Parece que agora a partida vai ser despausada agora. E a INTZ com o armamento muito favorável. Vamos ver como é que vai se armar a equipe da Tio Kill. Tem aqui três pistolas. Parece que preferiu não forçar muito isso. É, não rolou aquela coach que a gente pensou, Cap. Por causa da facada lá. Ela acabou não rolando. Teria a oportunidade até de rolar aqui três armas, né? Por parte da Tio Kill. Mas parece que não foi essa... Não foi bem o entendimento. Agora está rolando um stack aqui. De quatro jogadores. É. Um bom site da B. Esse stack aí da B no esgoto. Quem fez foi as fralhas, né? Se não me engano foi no Major. Eu não estou lembrado em qual campeonato que foi. Mas deu certo o round. Quatro 5-7 ali embaixo. Quatro 5-7 e ninguém dando a cara ali no sapão. Exatamente para evitar a pesca do Kogu, né? Tem uma partida aqui. Um gol em contra ali no Sem Saída. Um chip. Mas acaba caindo. Aqui no Lorentz. Cai também um gol. E agora vai. Olha só que round que vai fazendo. O Rua acaba perdendo o seu tiro. E o Esobrou tudo para o FV. Como você mesmo disse. Deu muito certo. Exato. Qual foi o mérito da Tio Kill? É mérito do Pause. Isso aí foi o mérito do Pause. Do Capitão. Do Coach. Comentar. Gente, a gente está errando no Bomb da B. Vamos dar uma forçada no Bomb da B. Fizeram a leitura correta. Porque a MTZ está com isso na cabeça. Que o Bomb da B está fácil. E aí eles foram de novo. E tinha esse stack aí certinho da Tio Kill. Mérito aí do Capitão e do Coach. De darem uma organizada nisso. Mérito total aqui. A MTZ perdeu já 4 jogadores. Sobrando apenas o FV com 36 de HP. Perdeu praticamente toda a sua vida. No Montaube ali no cimento. O round vai se acabando. E o I, 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 I. E o I, I, I. Não, I, I. Fica meio sem ação, né, cara? Sim. Se eu fosse o FV, eu... É claro. 10 segundos de round. Ele vai acabar guardando essa K. E essa é a atitude certa, viu, Cap? Dá uma olhada ali. Se você der o tab aí, ó. Ó. Round 10. Round 11. Round 12. No round 10 sobrou uma K pro TR. No round 11 sobrou duas armas. E no round 12 também sobrou uma arma. Quer dizer, perdendo esse eco, dá uma olhada no que acontece, ó. 1.400 de grana pra cada um, né? Porque é o bônus de round perdido. E olha ali. Pistolinha. Pistolinha no Gutin e no Lorenzo. É isso mesmo. Mesmo a gente, quer dizer, tem um placar nessa série aqui. Saiu muito caro todos os rounds. Esse eco foi importantíssimo, Cap. Pra sequência do round, fei. E um boi pintado agora. Um pique mais avançado ali. Pelo parquinho. Festa. Balão. Ou como você quiser chamar. E agora a INTZ conseguiu o domínio dessa região. Exatamente a entrada do banheiro. Esse aí vai continuar com essa agressividade. Ele deve estar pegando um pouco mais. Não sabe o que conta aqui. O Kogu que encontra a cabeça dele. Que bala do Kogu. E olha o estrago que vai fazer no Kogu. Kogu já fez a aventura com duas eliminações. Agora o Kogu ali pelo caminhão vai ter que se virar. Aqui cai também o Kogu. Os jogadores da INTZ. Conseguiu a passagem. O Kogu coletou o seu WP. E agora aqui vai ficando difícil. Caiu também o chip sobrando. Apenas o SH. Ele deu aqui uma moda cara. Encontrou um Kogu na entrada. E olha. Duas eliminações. Belo trabalho. Vai tentar trazer de volta. Tem um jogador que vem no front. E acaba conseguindo a animação. O Guto Fashion Round 9x5. E INTZ. Round simples ali né. Pro Koguzão. O Koguzão resolveu tudo na mira. Não teve muita tática. Não teve muita marcação. Foi o Kogu abrindo na mira. E conseguindo aí 2 HS. E mostrando que não é só de verdinha. Que ele quer jogar né. Não a mira tá em dia do Kogu. Pra quem aí desacreditava. Tá numa fase boa nesse mapa. Mas normalmente vai rolando aqui. O avanço pelo fundo dessa vez. Por padirante o Kogu. Essa defesa que vai tentando. E o Guto Boy buscou. E vai trocando. E acaba eliminando o jogador NBL. O Guto Boy ainda investe aqui no fundo. Tentando fazer essa marcação. Mas os jogadores da INTZ. Aqui já vem rotacionando pra ligação. Aqui pelo esgoto tem o chip. E pode surpreender essa posição. É um canto difícil de checar. Essa posição do chip né. É. Quem costuma usar esse cantinho aí. Cara. São os caras do nave. Os 6 Edge e os Zeus. Costumam pegar a penteirinha nessa posição né. Ali ele tem o controle do sapão. Da ligação. E olha que perfeito. E olha o que acontece já. Já caiu. 2, 3 jogadores agora. 3. Lindo lance do chip. Conseguiu uma notagem. A gente falou da dificuldade de olhar. Esse canto ninguém olhou. E agora o que eu vi tem que ainda salvar o round. Mas o chip fecha o round. 4K pra ele. Cara. Cap. Você falou dessa posição. E foi uma ótima leitura. Pro 2K usar essa posição agora. Porque o que a INTZ fez o jogo inteiro. Dominou o meio. Certo. E descia a ligação pra fazer a rotação. Pra voltar pra usar o Bombe B. E o chip ali. Marotíssimo cara. Levou 3. Round importante aí. Pra... E no total. Dizimou a equipe da INTZ. Nessa posição. Apesar das 20 balas apenas da M4. Conseguiu aí. Acabar com os sonhos da INTZ. Nesse último round. Agora bora. Revertendo os lados. Esse pistol 5. É... Coletes por parte da 2K. E aqui. A INTZ também aposta em 5 coletes. Com o que eu fiz. Então. Esse pistol é importantíssimo. Hein Cap. Por causa da vitória da INTZ de TR. No Ralf. E esse pistol é importantíssimo pra 2K. Importantíssimo a 2K. Agora que deu a cara primeiramente ali. Na parte. Na região da fonte. E agora vem virando. Esse aqui até ia ter um pezinho aqui. Em cima. Na madeira. Mas não é isso que tá ocorrendo. Mas tem dois jogadores. E um marcando aqui. Por parte do céu. Agora o NCH vai tentar. Exatamente. Buscar o jogador ali. No barril. Ou alguma informação. O 7K vem trabalhando. Em direção. Vamos ver como é que rola. Pegando um pouco mais secuado aqui. O Lorenzo. Junto. Com o FV. Só a passagem. Do esgoto. E também ali a saída do sapão. E pelo jeito vai ser na deles. Vai ser na B. Mesmo sem o T-Taz. Vai ter que entrar na bala. A equipe da 2K vai partindo pra cima. Vamos focar aqui no C-Taz. Eles vão passando agachadinhos por ali. Dificultando aqui o trabalho do FV. Mas já conseguiram a passagem. Agora vai rolando a entrada. Enquanto o jogador vem se movimentando. E agora vai tocando aqui o Chico. O NBL conseguiu a eliminação. E sai na vantagem. Mas agora já veio o backup da NTC muito rápido. Chegando ali. O FV conseguiu a eliminação. Vamos ver aqui. Por cima. O botinho vem abrindo. Já em direção aqui. Ao esgoto. Mas acaba caindo aqui. Os jogadores. Agora sobrou apenas dois jogadores. O NBL tem aqui. É a missão de segurar. O FV estava defusando. Conseguiu a eliminação em cima do NBL. Agora o X1. Ele vai ganhando um pouco de tempo. Vai trabalhando no som. Vai. Que ele vai escapar dos tiros. E não conseguiu a eliminação. O FV agora volta para C4. Mas já sem chance. Já vem. Porque o jogador é completo. Garante. O pistol round da 2Kill sai em vantagem. 9x7 para o NTC. Bom, bom. Bom pistol aí por parte da 2Kill. Foi meio que explosivo. E também por causa do posicionamento recuado da NTC. Acabou dando um pouco certo. Mesmo com o FV dando 4 HS. Você viu ali no finzinho. O complô dando 3. Então ele retomou o round para a NTC. Na região do cimento. E cara. É pistol de trocação. Foi certinho esse pistol aí cara. Por parte dos dois times. Os dois times jogaram bem. Agora parece que vai ser uma explosão. Em direção ao bombsite da B. O Game Boy está aqui no meio da Smug. Passou ali pela frente do FV. Olha o que rola. O Lawrence marcando ali. Exatamente dos barris. De desert eagle. Esse contrapegado. Mas se buscou a primeira viração. Já cai o NBL. Vai partir para cima. Deixa uma bela de uma bang. Mas acaba levando uma HF. Fica com o nome do HP. Agora encontra o chip novamente. Que vai acabar virando churrasco. Mas a equipe da 2Kill acabou perdendo aqui muitos jogadores. E também muito HP. Os dois jogadores muito lesionados por parte da 2Kill. Agora vem chegando aqui no RPG. E acaba entregando todo esse avanço. Ai meu Deus cara. Sim. E eles tinham a vantagem de jogadores. E a vantagem de HP. Então era enorme. Não precisa avançar dessa forma. O bomb ali. Os caras estavam cercados. Os argentinos. Vamos ver. O Kogu ainda tem chance de ganhar esse round. O Kogu aqui coleta uma Mag-7. Agora sim. Eu ia falar que ele tinha uma bala só para 2. Os argentinos são muito bons nessa situação. Viu. O Kep. Nessa situação aí de ser meio criativo. Sabe cara. Para ganhar um round que estava. Que estava. Que está assim. Contrário né cara. Você está para perder o round. Eles são criativos cara. Para retomar round. Fazer aí o que a gente. O que a gente chama de nerdice né. Interessante esse termo. Eu não sabia dessa. E agora eles vêm virando aqui né. Sim. Viraram. Já viraram. Como eu ainda não percebi. A rotação. Ele estava esperando uma malotada. Para o Kogu. De voltar nesse bomb site. Mas agora já ouviu lá em cima o barulho. Os argentinos. Ele vai trabalhar aí nesse round. E tentar a iluminação. É uma malotada aí. Aí tem a chance aqui. Mas nessa distância. Que tomara que o jogador. O Kogu vai ficar um pouco complicado. Para essa Mag-7. Ele não tem o Kigthew. Vai ter que acelerar o passo. Já vem vindo aqui. Já o banheiro. Encontra aqui o jogador. Fez a primeira iluminação. Agora vai partindo para cima do chip. O chip agora vai ficar vendido. E não conseguiu conectar o tiro. E o Kogu vai ser. Ai. Por centímetros, cara. Por centímetros. Porque eu acho que o Kogu ainda teria tempo de defusar. Essa C4. Esse novo metagame. De 40 segundos da C4. Ele está dando essa possibilidade de um defuse. Mesmo sem defuse. Você ainda garantiu o round. E é aquilo que eu te falei, Cap. Foi um erro ali, viu, cara. Dos caras avançarem em sapão. Porque eles tinham toda a informação. De que eles estavam trancados. E eles tinham uma enorme vantagem de HP, cara. Ali acabou-se o round para a NTZ, né. Foi infelizmente. Praticamente. E também a situação como fica no TS, viu, Cap. Fica aquela situação. Aquela reclamação. De repente. Não sei como é o TS dos caras. Mas você dá uma negativada. Você fica negativo depois dessa entrega de dois kills. É porque você sabe que você teria a oportunidade de ganhar um round, né. Era uma chance igual. Não. Ali o round... Sim. Ali o round estava decente. Ali o round era em NTZ. Não tem nem o que falar. Agora parece que rolou um desencontro por parte das equipes. A equipe da 2K. O avançar bom. Então, agora já veio. São dois jogadores. Da 2K. Sobrando apenas um invul. Ficou difícil para ele. Já leva o da balita do chip. Empata o jogo. 9x9. Agora vem o armado da INTZ. Certinho, certinho. Agora é a hora do jogo ficar bom de novo, viu Cap? Agora é o momento primeiro armado. 9x9. É como se a partida estivesse 0x0. Mas mais responsabilidade aí nas costas dos argentinos, viu Cap? Porque o mapa é CT. Se você tem um CTzinho treinado, fica difícil, cara. Vamos ver também a posição do Kogu. Que é exatamente quem vai tentar aqui. Direção ao esgoto. Ainda não rolou novas por aqui por parte dos jogadores. Na 2K, o Johnny Boy vai tentando alguma coisa. E preferiu ainda não trocar sua arma ao Johnny Boy. 27 para ele. O Kogu está marcando aqui exatamente a porta. É, a INTZ optou por fazer um setup e aí meio que deixar o fundo para os caras só com o Guto ali marcando a região do banheiro. E a INTZ optou por ter controle da ligação e do esgoto, né? A gente vê até uma estratégia diferente aí. É, tem dois jogadores aqui no esgoto. Enquanto vai rolando avanço e direção do banheiro. Sim, o Kogu mirar do ligação. Quer dizer, enquanto o Johnny Boy opta por mirar a parquinho, o Kogu já opta por dominar ali o esgoto. Agora trocou um por um, comprou o acabamento aqui. Agora a INTZ encontra o Guto na saída do banheiro. O Kogu 3 em vantagem aqui, mas o tempo já vai se passando 45 segundos de round. Vai preparar aquela smoke ali, exatamente, que cai aqui na lixeira para tirar a visão do jogador que está por ali. Vai ter que se movimentar um pouco. O Kogu está aqui dentro do Monk 7 da A, enquanto a entrada mesmo vai rolando aqui pelo Monk 7 da B. O jogador da INTZ, vamos ver se essa coisa de bela flash do Lorenzo conseguiu a eliminação. E agora o NBL vai tentando o Refrag. Enquanto isso o Chip já fez o avanço nas costas, ficando totalmente dirigido. E o Kogu de cima aqui, buscou a cabeça do Chip, ou melhor, o torso dele. E agora acaba eliminando sobrando apenas o Johnny Boy, que foi encontrado pelo Ivo. A INTZ garante esse round de 10 a 9. Qual foi aí o ponto decisivo desse round, o Cap? Foi ali a troca de kill do Lorenzo e do Nacho. A partir do momento que os argentinos foram entrar na B, o Nacho faz sempre esse papel, né? De marcar outra ponta do mapa. Eu já observei isso no time da 2Kill. Para os argentinos fazerem isso aí, essa volta. Eles gostam muito de fazer isso. Marcar um bomb e voltar para o outro. E aquela troca de kill ali da Bang e do Lorenzo foi essencial, cara. Porque se o Lorenzo morre ali, o bomb ia ficar todinho para a 2Kill. Agora o Kogu que vem pegando esse pistol avançado aqui. O parquinho, parquinho não. Aqui ainda é festa, balão, sei lá, link. Já ouvi todo mundo chamar de um monte de coisa aí. Como é que você chama essa parte? Aí seria o playground ali no parquinho, né? E no outro seria o balão? É, o playground seria onde eles chamam aqui de parquinho, exatamente, que é onde ele bebe de cara. Exato. Ali, a parte de cima, ali onde tem aqui umas mesinhas, que tem uns balãozinhos também. Ali o pessoal já fala de piquenique, festa, enfim. Não entendeu. Mas o Guto já foi eliminado nesse começo de rounds, em vantagem a equipe da 2Kill. Vem trabalhar aqui pelo fundo, o Kogu tá marcando exatamente essa passagem. Eu já vi o Fallen pegando uns pixels mais avançados aqui na defesa do fundo. Mas, realmente, ali, depois que você acaba perdendo alguns tiros, fica um pouco complicado, né? O Kogu tá jogando um pouco mais sexto aqui, né? Então, mas essa atitude dele é responsável, é por causa do primeiro kill. E, claro, o Guto foi se arriscar na mira. Aí, mais um kill no banheiro. Já rolou mais uma trocação. Agora, o Jody Boy, que tenta me vestir exatamente aqui no fundo, já vão fazendo a rotação. Tem um jogador aqui, mas, não sabe, é exatamente o Lorenzo, que tá aqui do lado do cimento. Agora, ele vai rolando a trocação. O Guto acaba eliminado. E o Kogu tem a passagem. E, olha, o Guto tentando trazer de volta e acaba eliminado logo em sequência. O Branco, pelas 10 segundos, vem para de prazer, o Kogu busca a eliminação e acaba filmando o Kogu. E também caiu o Jody Boy. O Kogu garante o round de duas emissões. Não sei por que não plantaram. Então, rolou o kill ali, certo? Rolou o kill que a C4 acabou indo. Cara, pra lá, pro esgoto, que azar, cara. Nem pra ela cair pro bomb, né? O complô ainda acabou morrendo na Molotov. Cara, foi muito azar esse round aí pra 2k. Eles estavam de novo aí com o bomb quase dominado. Mas, rolou a troca de kill desfavorável, cara. Isso porque eles já tinham a vantagem do kill que eles deram no Guto. Estava totalmente desfavorável pra ele ter esse round aqui. Conseguiu eliminar todos os jogadores da 2k. Um pouquinho de vacilo. Agora o Kogu já tinha que avançar no banheiro. Na verdade, ele já faz a primeira missão, mas acaba caindo em sequência pro NBL. Um round apenas com pistolas aqui, ó. A equipe da 2k já caiu. E também o Kogu vai trocando aqui. E também o Ivo leva a melhor. Sobrando apenas o Jody Boy. O Jody Boy é o último vivo. E vai agora ser eliminado pelo Ivo. Ivo garante esse round. Duas kills pra ele e duas pro Guto. Bom round, bom round. Esses últimos dois armados aí. O round 19 e o round 20. Poderiam ter sido muito bem rounds da 2k, cara. Os dois rounds aí foram meio que azarados. Rolaram umas trocas de kill ali no final que não favoreceram os argentinos. Mas eles estavam na vantagem. E vamos ver, vamos ver. Tem jogo ainda. E interessante, Kemp. Sabe o que eu tava lembrando, cara? O que? Esses dois times são times de gaming house, né? Exato. Os dois times tão com gaming house aqui em São Paulo. Então é interessante a gente ver esse aspecto aí mais tático, né? O que cada um tá montando. A overpass que não é um mapa que muitos times têm treinados. Mas eles, por terem gaming house aí, tão com um jogo até que bem organizadinho, bem marcado. Enfim. E agora tá rolando uma ensaiada aqui. O MomSite da B, um desses vão fazer a entrada mesmo longe. Agora acaba perdendo a sua visão dentro do MomSite. E o jogador já foi achado aqui pelo Complow. Já fez a primeira missão. O Complow agora... Tá marcando aqui... A água, né? E agora acaba caindo dentro do MomSite. E o Involve traz de volta. Vai rolando toda a trocação. Tô perdendo todos os kills aqui. O Kogu fica cercado aqui na saída. Na ligação, agora apenas três jogadores. O Kogu ainda vai buscando aqui. O Adão que tá ali atrás do redondo. Enquanto aqui, o NBL tá marcando essa passagem. Pode ser que tenha o Kogu. Mas não conseguiu conectar logo de cara. O FV já traz de volta. O Kogu vem patindo pra cima. Dois e dois. E agora o Involve leva mais um. Sobrando apenas o NBL aqui. Vem patindo e tá aqui na entrada do sapão. Tem daquele toque no C4. E agora trocou aqui. Bela eliminação do FV. Acabou dando. Cara, com... Nossa, é... Esse round foi mal jogado. Esse round foi um pouquinho mal jogado pela 2K. Eles deram muito a cara. Não souberam a hora certa de dar a cara junto. Fazer, sei lá, o 1, 2, 3. Vamos dar a cara logo. Porque, cara, o FV e o Kogu estavam mortos, cara. Estavam com... Na vida vermelha. E mesmo assim, o FV acabou garantindo ali, ó... Todos os kills pra eles, cara. Bom, bora. Vai partir novamente aqui pro... O Kogu aqui pra ligação. Tem aqui um... Já fez o avanço. Dois vezes pra vir. O Kogu acaba perdendo o seu primeiro turno. E fica lesionado. Eles também vão recorrer isso ao bomb site. Ah, essa primeira investida por parte da NBZ não deu muito certo. E uma mudança agora no jogo da NBZ, né? O Kogu agora passando a AWP dele aí... A ser mais agressiva pra A, na região da ligação ali. E... Dá pra ver as diferentes características, né? O Kogu preferindo dar esse pick na ligação. O Johnny preferia ali na região do balão. Aí você vê que é a mesma política, né? Tentou o pick e já recua pro bomb. Esse é o jeito que tá no livro, né? Pra jogar o overpass. Agora é o Tio que vem saindo aqui uma entrada pro homensete da B. Cara, cap, mas que dó que tá me dando dos argentinos, cara. Três armados, já que é o round 19, 20 e o 22, cara. Que era pra ser deles. Agora rolou aqui. Eles vinham caminhando lentamente, fazendo a entrada aqui. E acaba caindo agora o NBZ. Tocou um por um. Agora o chip tem... Passagem ali garantida. E agora o NBZ conseguiu buscar a iliminação. Sobrando três jogadores de casa. Chegou o Envoo pra parar aqui. O jogador que tava plantando. E agora ele vai caçando por aqui. O NBZ conseguiu ser eliminado. Vai sobrando apenas o Guto que vai tentar o milagre. Mas o Guto traz de volta. Agora nada definido ainda. 15 segundos pra acabar o round. O Guto recua um pouco. E o chip vai conseguir o One Plant. Os dois lesionados vão ver o que leva melhor. O Guto vem aqui caminhando. E o chip também vai dar cara. Agora ele acaba eliminando o chip. Deu azar novamente a Chukil. É, essa o complô jogou um pouquinho ali. Meio afobado, né? Cara, depois que ele deu os dois kills. Primeiramente o FV, né? O FV ele tava ali numa região safe pra ele. Mas sem cover da equipe ainda. O Kuro chegou um pouquinho atrasado ali pra pegar o cara da ponte. Que era o próprio complô. Depois que o complô deu o segundo kill. Cara, a situação tava completamente favorável pra eles. 2x1, planta e joga junto, cara. Mais um armado aí que a NTZ retoma. É, um abraço a todos que tão acompanhando aí. Aqui é a Rise Stars. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora a gente vai vendo aqui novamente o Kogu tentando buscar. A primeira... Olha só, ele tá com a mina em cima do Johnny Boy. Mas três mãos até a frente. O Bordelinho já buscou a primeira eliminação. O Ivo acabou caindo na entrada do Sapão. Enquanto a gente dá um foco aqui pro Kogu contra o Johnny Boy. E o Johnny sabe, ó. O Johnny continua mirado ali na região do balão. Ele já sacou que o Kogu veio pra região da A aqui pegar esses piques iniciais. E agora... Hum, o Kogu tirou a mina. O jogador vinha subindo ali a parte da ligação. Enquanto a gente vê, traz de volta aqui. Espalhado aqui, as duas equipes. O Kogu vai ficando aqui. Quem sabe? Fez a entrada aqui. Conseguiu buscar a eliminação em cima do chip. Vem aqui, avançando também pelo fundo. E não pula aqui o Kogu. O Kogu conseguiu ludibriar exatamente o Kogu. Agora, 2x3. O C4 acabou ficando pelo caminho na entrada. Não vou precisar tirar a A. Eles vão partir pra cima. O Guto ficou lesionado com essa trocação. Vai partir pra cima. E olha só, o Kogu acaba caindo pro FV. Sobrando apenas o Johnny Boy. Mas nada perdido aí do Johnny Boy. Já é um jogador que consegue buscar os piques. Mas agora perdeu seu primeiro tiro. E a Intense faz o 15º ponto. E a 2-Kill tá sentindo quase, né? Esse round, apesar de ter sido um 2x3 pros argentinos, ainda tava um round aberto, né, cara? Até pelo HP, pelo C3 não tarem tão bem posicionados. Enfim. Ainda era um round aberto, mas aí a Intense jogou direitinho, cara. A Intense jogou direitinho, garantiu um round. E agora, totalmente aí nesse round aqui, não tem muito armamento a equipe da 2-Kill. Três galilhos por parte da 2-Kill. Jogou aqui, tenta aqui um pixel por cima aí. Mas agora os jogadores já vêm avançando aqui. Pode ser, entendeu? Acaba eliminado. O Gutinho pega dois jogadores. Enquanto foi eliminado agora o 3x3, tudo igual. Aqui tá o Ruteiger, que é a equipe da Intense. E já vem partir pra cima. O Evil vai abrindo. Vai caçando aqui os TRs. Agora ele vai encontrar o Luliz H e acaba eliminado aqui pelo NBL. Dois jogadores apenas. E ainda o Luliz agora vai smokando a C4. Agora vai dando a cara. E o Luliz H deu a cara de 3x3. A primeira eliminação sobrou a pena do FV que trouxe aqui o NBL. Uma HE. Vamos ver se vai dar aquele toque na C4. Já vem deixando de espadas. E a FV tem que apertar o passo. Possigiu a primeira eliminação e cai também. Mais um round, Cap. Como assim, cara? Mais um 3x1. Cedex por parte da 2-Kill agora. Foi infeliz noite. Caramba, Cap. Eu tô impressionado, cara. Cap, se você fizer aí a conversão desses rounds que a gente comentou. Inclusive esse último. Esse último era um 3x1. Era um 3x1 contra o FV. Cara, e... Entre aspas, foi entregado, cara. Essa partida aí... Realmente, o pique da 2-Kill... Tá bom. A overpass dele está boa. Mas tem que... Tem que treinar pesado essa situação aí de after plant, Cap. E essa finalização de round, cara. E essa finalização de round, cara.